Quero lá saber, desde que usem de uma forma fixe para mim enquanto utilizador, eu cada vez mais faço mais compras no Facebook, sim, porque cada vez mais vejo produtos que me fazem falta, percebes? E serviços que me fazem falta. Portanto, se é isto a informação que eles têm, para mim tudo ótimo. A nível político, não faço puto de ideia porque detesto política e então nem me pesquiso, nem me interessa saber sobre política. Agora, claro que é chunga, se eles vendem os teus dados, para política. E é chunga haver uma Câmara Municipal fazer anúncios pagos no Facebook, porque não sei o quê... Mas também se vende outdoors, eles também compram outdoors. E aquilo tu podes refinar os teus anúncios, se tu não gostas daquele tipo de anúncio, clicas no não gosto e não vês mais. E o Facebook há-te perceber que tu não queres saber de política. E aí, como aquilo é tudo muito matemático e o algoritmo é sempre muito matemático, um mais um é sempre dois, se tu dizes zero, ele não gosta mais daquilo e tu não vês mais aquilo. Então, eu acho que é isso que falta. Falta o facto das pessoas perceberem que podem refinar o seu dia-a-dia no digital, percebes? Eu lembro-me há muitos anos atrás, eu fiz muitos likes às páginas todas. Tudo. Pá, e depois perdi uma semana a fazer não gosto às páginas todas. Porquê? Porque os meus amigos não me apareciam. E eu queria ver os meus amigos. Pá, dá trabalho. Dá trabalho. Eu acredito que 99% das pessoas não tenha feito esta limpeza de páginas de likes, não é? Então, isso tudo está nos interesses, nas informações e o Facebook tem isso tudo banananananana. As marcas, coitadas, não conseguem alcançar essas pessoas. Só o Facebook é que consegue mostrar. Só pagando, não é? Pagando as marcas conseguem.